Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje mais um bate-papo aqui sobre as sugestões que vocês me deixaram naquele vídeo que eu pedi sugestões de bate-papo, que a minha xará Maria Lúcia Moraes Santos me deixou aqui como sugestão falar sobre loja de roupa. Gente, se eu só deixar uma sugestão aqui de coisas que eu não vivo, né? Que é médico que eu não vou, trabalho que eu não trabalho e agora loja de roupa. Gente, eu moro numa vila, né? Belmonte, pra quem não sabe, quem não chegou agora no canal, é uma vila de 3.500 habitantes, as duas únicas lojas de roupa que tem aqui, que eu já compro lá, inclusive já comprei umas pecinhas de roupa lá, que é muito raro eu comprar, que são duas lojas da China que tem aqui. Então essas lojas tem roupa e mais umas duas outras lojinhas aí que são caras demais, então eu nem vou lá, porque uma, eu sou uma pessoa extremamente minimalista, vocês vejam que eu sempre tô com uma única camiseta preta, que eu tenho duas iguais, então quando uma tá lavando eu tô vestindo a outra. E essa blusinha vermelha aqui que eu acabei colocando ela também pra gravar um zido, pra tirar um pouco o preto, né? Porque eu só uso aquelas duas camisetas pretas. Então eu, sinceramente, eu sou suspeita, porque eu não tenho, eu não compro roupa. É raro, só quando a roupa já tá virando pano de chão mesmo que eu compro. Eu sou uma pessoa extremamente minimalista, digamos assim, não que eu não goste de comprar, é que eu tenho que ver minhas prioridades. Por exemplo, entre comprar uma roupa ou várias roupas e viajar de primeira classe, como eu fiz a viagem de lá pra cá, de Campinas pra cá, eu prefiro experimentar uma coisa legal, que é uma coisa que vai ficar na minha memória aí por vários, né, vários anos, aí eu vou sempre recordar dessa viagem, do que comprar, por exemplo, mil reais em roupa. Eu prefiro, essas são as minhas prioridades, né? Então cada um tem a sua prioridade, a minha forma de viver é essa. Então, se eu tivesse dinheiro para os dois, eu compraria a passagem de primeira classe e compraria mais mil reais em roupas, talvez joias, né, corrente de ouro. Já tive essas coisas, né? Quando eu trabalhava de farmacêutica, eu tinha carro, eu tinha muita roupa, que inclusive, quando eu mudei pra cá, dei metade no Brasil e outra metade, eu espalhei aqui por Portugal, né? Porque acabei optando por viver assim, com uma mala apenas, né? Então eu tenho o básico do básico, né? Eu tenho uma mala média, que eu viajo sempre que vocês veem, quando eu viajo, eu levo ela. E também quando eu deixo, eu deixo umas peças de roupa aqui dentro da mala maior, que a dona Isabel guarda pra mim. Mas é só, gente, eu não tenho. Eu só compro roupa mesmo quando aquela que eu estou usando acabou, e aí eu vou comprar uma outra pra repor. Então eu sou, eu não tenho como fazer vídeo de loja de roupa aqui em Belmonte. É claro que, se eu for passear uma semana em Lisboa, tem a Primark lá. Eu sou doente pela Primark. Porque a Primark eu gosto de comprar roupinha lá, porque é tudo um euro, dois euros. Então é dentro do que eu adoro, né? Daí eu vou lá e faço a festa com 50 euros de roupa, né? Mas eu não tô, né? Longe de Lisboa aqui pra eu ir lá fazer um vídeo, né? Quem sabe mais pra frente, a hora que eu estiver viajando de novo, aí eu vá pra Lisboa e mostre algumas coisas. Mesmo porque Portugal, eles não permitem que filme dentro das lojas. Não é como o Brasil. O Brasil é mais liberal, né? As pessoas já estão acostumadas mais com essa coisa de youtuber. Tem muitos youtubers lá, então blogueiras, né? Então eles gostam, porque é uma divulgação pra loja. Portugal já não é assim. Portugal já tem uma restrição maior. Pra você fazer um vídeo dentro, você teria que ter ali toda uma autorização. É muito complicado. Então filmar aqui em Portugal, tanto na rua mesmo. Às vezes você tá filmando, tem gente que não gosta que filme. Então é bem complicado filmar aqui em Portugal, tá? Então não, não tem loja de roupa aqui pra eu mostrar promoções, esse tipo de coisa. Porque só tem a loja da China, né? Que eu vou lá e eu compro desde uma pilha até uma camiseta. Então é o que tem aqui, porque é uma fila, então não tem muitas lojas aqui. Então realmente não é um vídeo aí que eu vou poder fazer pra mostrar pra vocês. Não nesse momento, tá bom? Eu peço desculpas e espero vocês em mais bate-papos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente! E até o próximo vídeo!